E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Enel, dessa vez vamos responder o nosso amigo Mineirinho Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo Não consegui enviar a foto, enviei só o número, será que vai dar problema? A residência estava alugada antes e agora está desocupada Estou com receio deles não aprovar a vistoria, enviar a média que irá ser bem mais alta por conta das faturas anteriores Eu sei que uma novidade deixa a gente com receio de estar fazendo, mas se você fez corretamente amigo Mineirinho Vai ser aprovado, porque quando eu fiz a primeira vez também, mostrou que foi enviado E com o tempo, aparece que foi aprovado a minha auto-leitura, né? É isso mesmo Mineirinho, depois de você fazer a sua auto-leitura, geralmente em 2, 3 dias vai estar disponível a fatura, né? E vai ser aprovado assim, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreve no canal, hein? E nos dá lá, fui! E nos dá lá, fui!